Isso mesmo, Balista, esse é um tema que nós não podemos deixar passar, né? A violência doméstica está presente, infelizmente, hoje na nossa realidade e ela é cada vez mais aparente. Nós vamos falar com a doutora Damares, ela é advogada, acredito que, de certa forma, acompanha muitos casos relacionados, né, infelizmente, à violência doméstica. E quando nós falamos em violência doméstica, nós estamos englobando tudo. É a violência do pai contra o filho, o filho contra o pai, o marido contra a esposa, todo esse universo no âmbito familiar, não é mesmo? O que vem acontecendo, doutora? Sim, Michele, a gente pode observar que teve um aumento desses casos de violência doméstica, não só contra a criança, mas contra a mulher, no âmbito familiar, em geral, com o início da pandemia. A partir de 2019, a gente tem um aumento desses casos. Provavelmente porque as pessoas estão convivendo mais e isso vai acabar agravando esse convívio, os problemas familiares. E a gente vai ter aumento de desemprego, abuso de droga, álcool, e que acaba exacerbando os problemas em casa, e onde acaba tendo esse número tão elevado de casos de violência doméstica, principalmente contra crianças e contra mulheres. Bem, nós estamos falando aqui assuntos que são realmente recentes. Por exemplo, um caso de um pai que agrediu uma filha de 5 anos, um soco, acabou matando a criança, tentou esconder o corpo, disse que arrependeu. Nós não sabemos o contexto real desta história em si, agora cabe aos juízes aí feirem a decisão. Mas um caso que perto, que próximo, Monte Santo de Minas, ou seja, aqui praticamente na porta de casa, uma situação como essa acontecendo. O pai, que ao invés de amar, acabou fazendo uma atrocidade destas. Mas como prevenir uma ação assim? Primeiro, você vai ter o trabalho social. A gente vai ter que melhorar a questão familiar, o âmbito familiar, e redobrar os cuidados. A gente tem o Conselho Tutelar, que faz esse trabalho de vigilância e de cuidado com as crianças. Então, em caso de que algum vizinho, que algum parente perceba que essa criança está sofrendo alguma violência, que está tendo algum direito violado, que comunique imediatamente ao Conselho Tutelar da sua cidade, que ele vai cumprir a função de vigiar, de fazer todo esse trabalho de acompanhamento para essa família. Isso é o primordial, que é primeiro zelar por essa criança. É importante também verificar se tem um acompanhamento psicológico. Porque o que está acontecendo? Muitas dessas crianças, elas têm algum problema no âmbito familiar, que pode ser resolvido com acompanhamento psicológico. Então, aí vai a questão de CAPs, CREAs, CREAs, que podem colaborar para diminuir os casos de abuso e tentar solucionar isso na raiz. Nós falamos muito do bullying, do combate na escola, da violência contra o próximo dentro das entidades também, mas ela dentro de casa acaba sendo silenciosa, porque essa criança, essa vítima, muitas vezes vai levar para a escola o problema, mas o professor que vai conseguir identificar. Sim, geralmente as crianças acabam relatando para a pessoa que ela sente mais confiança. E se o abuso acontece dentro de casa, ela vai procurar ou os pais de um amigo, ou principalmente os professores. Então, a gente teve um aumento de casos de violência doméstica, principalmente por conta do período de pandemia, que as crianças ficaram afastadas da escola. Porque é na escola que ela vai encontrar a professora, vai se sentir segura para relatar o que está acontecendo. Doutora, e você percebe que muitas vezes os pais têm esse histórico de ou uso de drogas, ou já de violência, são os pais que geralmente deixam de exercer a função real de pai e mãe? No caso, não é só pai e mãe. A gente vai ter aquela pessoa que é o responsável legal pela criança. Seja o pai, a mãe, um avô, uma avó, aquele que mora com a criança. Porque quando a gente fala pai e mãe, fica muito restrito. E não é só isso. Porque o que a gente vê, geralmente, é que os grupos familiares, eles estão bem heterogênicos. E a gente vai ver que numa casa, geralmente, mora o pai, a mãe, um tio, uma tia, uma avó. E quanto mais vai, maior o número de pessoas, maior o risco para essa criança. Espera aí. Não é que todo lugar que tem uma família grande, que uma criança corre o risco. O que eu estou dizendo é que quando maior o número de pessoas convivendo naquela casa, que tenha já um histórico, é preciso redobrar a atenção. E existem caminhos na legislação para tentar proteger, guardar essa criança vítima? Sim, sim. No próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, já fala que quando a criança é vítima de algum ato, algum problema, que aparece algum problema, o caminho é retirar essa criança da onde ela está sofrendo o abuso e passar para a própria família. Verificar primeiro se existe alguém que pode ficar com essa criança de uma maneira que ela fique segura. Caso isso não aconteça, essa criança é encaminhada para instituições como a Casa Abrigo, onde elas são acolhidas e protegidas. E a família vai passar por um estudo, vai passar por um acompanhamento, tanto do Conselho Tutelar, de psicólogos, assistentes sociais, para saber se o problema ainda persiste. Você acredita que exista, doutora, de repente, uma falta de um olhar para a prevenção? Porque o que a gente vê, como eu citei, existe muitas vezes o histórico já da violência por parte de um membro da família e essa criança está inserida ali no meio desse risco. De repente, um órgão de fora olha, olha, peraí, existe uma criança nessa casa, vamos nos acompanhar para ver como é a situação dessa criança. A gente tem um órgão que faz isso, que é o Conselho Tutelar e na nossa cidade faz muito bem. O que precisa é que essa informação desse problema dessa criança chegue até o Conselho Tutelar. é preciso que se crie mais oportunidades para essa criança interagir socialmente com outras crianças e de forma que ela possa, se tiver tendo algum problema, relatar. E é preciso criar oportunidades para essa família para que ela possa se curar. É gerando trabalho, é gerando estudo, é através de educação de controle social, é através de psicólogo, não é só um trabalho jurídico, de âmbito jurídico, não é só uma questão de violência, de questão de polícia. É preciso cuidar do que está acontecendo, onde está o problema. A gente tem um problema, vai tratar com psicólogo, porque às vezes não é um problema grande, porque não começa já naquela, no pai que vai matar a criança. ele vem de problemas menores, vem do pai que está desempregado, que acaba ficando violento, porque não sabe como lidar com a situação, e que vai acabar gerando todo um desconforto para a família. Não só o pai, mas o mantenedor principal. Então, a gente precisa trabalhar nisso, conseguir que todo mundo tenha um bom trabalho, alimentação, para tentar resolver esses problemas. Então, um pai que também, de repente, eu estou dizendo pai, mas um responsável legal, que comete uma agressão, é um pai violento, não agride a criança, mas agride a esposa, a companheira, isso também oferece um risco para a criança. Sim, sim, porque todo tipo de violência doméstica, ela vai ser presenciada pela criança. Então, é preciso saber o contexto da situação para poder resolver. Acho que a gente tem o CAPES, que faz esse tipo de acompanhamento, em 2018, se eu não me engano, o juiz da segunda vara, na época, o doutor Djalma, ele instituiu para casos de violência doméstica que o homem passasse por um curso sobre a violência doméstica para uma forma de reabilitação. Esse curso, ele era obrigatório? Ele era. Na própria sentença, quando o juiz dava a liberdade provisória, ele já determinava que o réu comparecesse a esse curso. isso era muito positivo, porque você via que homens que não, a princípio, achavam que não tinham um problema, que aquilo não era um problema, eles acabavam trabalhando essa questão. E depois, você conseguiria, não sei, identificar outros problemas lá atrás, no passado, porque acompanhou isso dentro da família, meu pai e minha mãe eram assim, meu pai me educou assim, e a gente vê que é muito comum isso, né? Olha, eu estou dando o corretivo, infelizmente, a gente vê que tem muitos corretivos que passam dos limites, não que exista um limite, mas não deveria existir um corretivo assim, né? Violência não educa. Mas que é uma coisa que a pessoa trouxe de família, eu levava sentada no bumbum. É que as pessoas, elas tendem o hábito de repetir aquilo que elas vivenciaram. Então, se uma pessoa, ela vem de um lar abusivo, em que ela era disciplinada de maneira rigorosa, com palmada, com... apanhava de cinta, apanhava de chinelo, ela vai repetir no filho, no tutelado dela, da mesma maneira. Hoje a gente tem que entender que não, violência não funciona como uma ferramenta de educação. Nós estamos vendo tantos outros casos de pessoas que respondem assim como os pais respondem à violência, nos casos de crianças, de jovens, adolescentes, que invadem escolas, agridem os próximos. Crianças com acesso à arma, né? A arma de fogo. É algo que é muito triste, né? E vamos falar ainda da violência doméstica, agora refletindo nos casos mais recentes, né? Infelizmente, nós temos famílias aí chorando por suas perdas, né? Perdas que são impagáveis, né? Sim. A gente teve o caso recente, muito recente, do filho, que infelizmente matou o pai, e da mulher que foi esfaqueada na Mocoquinha. espero que ela se recupere, mas infelizmente a gente precisa verificar qual é o histórico dessa família, qual é o histórico da situação para ver como chegou a esse ponto, se poderia ter sido evitado. No caso do feminicídio, a gente sabe que a sociedade é extremamente importante na questão da denúncia, porque muitas vezes a mulher sofre calada, né? Ela depende de alguma maneira do homem e por mais que nós falamos olha, tem que denunciar, ela se sente coagida, ela tem um medo de fazer denúncia porque ela tem pela própria vida. Mas é que infelizmente a gente tem na sociedade aquele ditado popular que é péssimo, que fala que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Infelizmente. E infelizmente isso é o que acaba agravando a situação. Então tem que deixar claro que em briga de marido e mulher tem que meter a colher sim. Você não precisa interferir na briga, entrar no meio, separar. Você pode ligar o 190, pode procurar a polícia, deve procurar a polícia, deve ligar o 190, 181, 100, fazer a denúncia para tentar ajudar essa mulher. Em briga de marido e mulher a gente tem que meter a colher e tem que salvar a mulher. Porque senão é mais uma vítima infelizmente. E os casos estão aumentando e muito. Doutora, tem acompanhado muitos casos? Infelizmente em Mococa está crescendo. Os casos de violência contra a mulher feminicídio mesmo a gente já teve casos há pouco tempo. Aquela mulher que foi morta lá na Vila Santa Rosa na Praça da Paz são casos que estão ficando muito frequentes infelizmente. Antes a gente não ouvia tanto falar tanto. Acontecia mas era uma coisa mais era mais que escondido. Hoje não, hoje está escancarado porque a gente tem rede social, a gente tem as pessoas que falam mais. Então isso a gente está vendo que está muito mais próximo da gente. Falta o diálogo, as pessoas não conseguem mais conversar. Conseguem ter horas de conversa numa rede social mas quando elas estão ali juntas não conseguem trocar palavras. Eu acho que vai ser a falta do diálogo e o excesso de bebida, droga que acaba infelizmente interferindo nas relações que hoje as pessoas algumas pessoas não conseguem conversar sem beber sem ter um outro tipo de vamos ler de interação que precisa de alguma coisa para fomentar uma conversa e não é por aí. E ficamos tanto tempo fechados em casa muitas vezes afastados das pessoas que a gente ama sem poder ter esse contato do abraço ficamos num castigo complicado pedimos tanto por nossos nossa eu quero que a minha família sobreviva ficamos com tanto medo do Covid e hoje que estamos de certa forma sobrevivendo podendo comemorar que estamos vivos graças a Deus isso está acontecendo é muito triste o que a gente precisa agora já que nós vencemos uma batalha em relação ao Covid é começar a cuidar melhor das pessoas é pessoas cuidando de pessoas a gente precisa que essas pessoas tenham um tratamento psicológico psiquiátrico emocional que consiga se encontrar para tentar diminuir um pouco essa violência que está dentro das casas a gente precisa encontrar uma maneira que a mulher possa sair possa conseguir sair desse ciclo vicioso porque dificilmente começa já com o homem matando a mulher então ele começa com um empurrão começa com um tapa e aquilo vai deixando passar e as pessoas vão fazendo vista grossa o importante é isso é não fazer vista grossa você vê a mulher que está machucada que está com roxo é incentivar a fazer a denúncia e que essa mulher entenda que ela não precisa retirar a queixa porque o que acontece infelizmente muito é isso é a mulher vai lá faz o boletim de ocorrência e no dia seguinte tenta retirar a queixa procurar a delegacia falar não aí o marido vai lá contrata um advogado entra com pedido para que seja retirado revogado a medida protetiva para seguir como se nada tivesse acontecido vai ter um período em que vai ser aquela lua de mel que vai ser tudo as mil maravilhas mas logo depois infelizmente a rotina abusiva vai voltar a acontecer a doutora Damaris é advogada nós sabemos que tem aí uma experiência acompanha vários casos espero que todos os casos que você acompanha sejam positivos que tenha um final feliz e eu quero agradecer a sua participação deixar aberto também um espaço para que em próximos temas que é temas positivos nós queremos falar de coisas boas que você possa participar aqui do TVD Notícias eu agradeço essa oportunidade e contem comigo com você balista